O trigo é um dos alimentos mais importantes da mesa do brasileiro. Ele está presente em massas, pães e até mesmo em bebidas como a cerveja. Por isso, uma safra positiva do cereal impacta também no nosso dia a dia. A colheita do trigo está praticamente encerrada no Rio Grande do Sul. E de acordo com a Emater, a produção deve alcançar mais de 3 milhões e meio de toneladas. Assim, o Estado deve se consolidar como o maior produtor do grão no país, ultrapassando o Paraná. Com uma produção desse nível, nós consumidores com certeza poderemos não ter o benefício que nós esperávamos ter. Mas nós não teremos o impacto de não ter produção. Então, tem sim um lado bom. A economia gira, distensiona a questão da oferta e demanda do trigo para virar farinha, para virar pãozinho, para virar massa. O padrão de qualidade dos grãos da safra de inverno é considerado muito bom. As condições climáticas, de maneira geral, ajudaram o agricultor. A cultura de inverno é frágil e tem bastante fenômeno climático que intervém. Um vento, já você tem um prejuízo enorme. Então, é uma cultura que tem essa característica e esse ano foi bastante favorável. Mesmo com o custo elevado dos insumos, o produtor arriscou e investiu, esperando uma safra excepcional. Ela não veio, mas apesar disso, 2021 encerra com ótimos resultados no campo. Além disso, já há grandes expectativas para a próxima safra em solo gaúcho. Por ser uma indústria a céu aberto, você tem sempre um contexto que depende do que está acontecendo nesse momento. É um sistema onde nós saímos de uma boa safra de verão, o produtor de trigo plantou bem, porque a tendência era boa. Então, eu tinha o preço bom, saí de uma condição boa, plantei bem, estou com o resultado bom. Vou de novo plantar bem.